O Bom Dia Alerj traz os seguintes destaques nesta terça-feira, 9 de abril. O bonde de Santa Tereza completa 128 anos de existência em setembro, mas já recebeu o presente antecipado. Mais de 17 mil postos de trabalho com carteira assinada foram criados em fevereiro no estado do Rio. Os cartórios lançam autorização eletrônica para doação de órgãos. O Bom Dia Alerj começa agora. Bom Dia. Os cartórios lançaram autorização eletrônica de doação de órgãos. O documento digital passa a certificar oficialmente a vontade da pessoa de ser um doador e vai ficar disponível numa plataforma nacional para os profissionais de saúde. A temática da doação de órgãos em nosso país ainda é muito pouco abordada. E a plataforma promovida pelo Colégio Notarial do Brasil, Sessão Federal, a AEDO, que quer dizer Autorização Eletrônica de Doação de Órgãos, vem justamente para democratizar esse assunto e facilitar quem quer deixar esse desejo expresso de forma oficial, principalmente perante sua família. E também trazer ao debate, nas rodas mais informais de conversas, a importância deste assunto. Este avanço foi uma grande conquista do notariado brasileiro junto ao CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça. E irá se perpetuar por toda uma sociedade bem mais consciente. E é importante destacar que este ato é totalmente gratuito, que será promovido por todos os cartórios de notas do Brasil, de forma totalmente online, trazendo assim grande agilidade para o SUS, que é o sistema de saúde, e para quem está na fila de espera, tão ansioso por um órgão, de um pretenso doador. E se nós parássemos para pensar a quantidade de óbitos, se 10%, até menos, de pessoas que morressem, forem um pretenso doador, simplesmente iriam sobrar esses doadores e não haveria mais fila. O interessado em fazer esta autorização de doação de órgãos deverá entrar em contato com o tabelionato mais próximo de sua residência. O tabelião irá marcar o dia da videoconferência em que a pessoa irá assinar de forma digital o documento que ficará salvo na plataforma. Uma ótima notícia. O Detran está lançando um novo canal de comunicação com os usuários. O atendimento será realizado por WhatsApp. E quem tem essas informações é o repórter Paulo Vitor Viviani. Bom dia, PV. Bom dia, Potira. Bom dia a todos que acompanham a TV Alerje. É mais uma ferramenta do Detran para facilitar o atendimento ao usuário. Quem vai conversar com a gente esta manhã é o vice-presidente do Detran, o André Mônica. André, como é realizado esse atendimento? É a partir de uma atendente virtual, é isso? Primeiro, bom dia, Paulo Vitor. Bom dia, TV Alerje, todos que nos assistem. Importante esse momento para a gente divulgar essa nova ferramenta. É o Detran indo na direção da orientação do governo do Estado de oferecer cada vez mais serviços digitais aos nossos usuários. O WhatsApp é uma nova ferramenta. Na verdade, é o acesso às informações do Detran na palma da mão. Acho que isso é um golaço importante demais. Facilita a vida da população do Estado do Rio de Janeiro. Então, você tem lá, entra no site do Detran, você pode seguir nessa direção e você vai ter lá um link do WhatsApp. E ali você consegue acessar a esse atendimento que, inicialmente, ele é através de uma atendente virtual, a Drica, mas, posteriormente, você pode ter, sim, uma atendente interagindo consigo. E, através, evidentemente, do número 21-3460-4040, direto do seu celular. Então, acho que é mais uma alternativa aos serviços digitais do Detran. Nós já tínhamos o nosso chat, o fale conosco, nós temos o nosso posto digital do Detran e agora o WhatsApp chegando na mão do cidadão fluminense. E, através dessa ferramenta do WhatsApp, o cidadão, ele consegue utilizar, saber mais informações sobre todos os serviços oferecidos pelo Detran? Olha, o WhatsApp vai te dar informações sobre todos os serviços que o Detran presta. Tanto relacionado ao seu veículo, ali você pode ter informações sobre o seu licenciamento anual veicular, você pode ter informações sobre uma transferência do seu veículo, que você pretende fazer, na área da habilitação. Você tem acesso, ali, à questão relacionada à primeira via da sua habilitação, renovação de habilitação e a identificação civil, primeiras e segundas vias, né, das identidades do cidadão fluminense. E, André, esse serviço foi lançado no dia 3 de março, 3 de abril? Dia 3 agora. Dia 3 agora. Quantos atendimentos já foram realizados? Olha, segundo uma informação que tive há pouco, nós já batemos aí a casa dos 20 mil acessos. Acho que isso é um golaço. No primeiro, só no primeiro dia, foram quase 5 mil acessos via WhatsApp. Então, eu acho que isso é, evidentemente, uma facilidade muito maior para o cidadão ter as informações do seu dia a dia, porque o Detran se faz presente na vida de todo mundo diariamente, né? E quando você tem essa possibilidade, eu acho que é um avanço muito grande. E esse é mais uma ferramenta dos investimentos que o Detran está fazendo para facilitar essa comunicação com o usuário. Quais são esses outros investimentos nessa área de comunicação? Veja, a questão da interação, a questão do acesso aos serviços digitais é, como disse anteriormente, é uma orientação do governo do Estado, facilitar a vida do cidadão. E o Detran não tem medido esforço no sentido de proporcionar essa possibilidade ao cidadão. Então, eu acho que são inúmeras questões, por exemplo, um atendimento como esse, por trás disso, né? Nós tivemos aí um investimento grande na nossa diretoria de apoio operacional. E, assim, eu aqui falo em nome do nosso presidente, doutor Glaucio Paes, que tem olhado nesse sentido, né? O Detran precisa melhorar a vida do cidadão. E, para isso, nós precisamos fazer todo o esforço necessário. E assim tem sido feito. Agradeço a sua participação, doutor André. É um investimento na comunicação para facilitar a vida do cidadão fluminense. Voltamos com você, Putira. Obrigada, PV. Bom, e a gente vai agora para o nosso giro de notícias de hoje. O bonde de Santa Tereza, que completa 128 anos de existência em setembro, recebeu um presente antecipado. Sem contratação de condutores há 23 anos, o bonde ganhou de uma só vez 16 novos motorneiros, 16 auxiliares e dois supervisores. A ampliação do quadro de condutores faz parte das medidas de revitalização do sistema e modernização da operação. A próxima meta é retomar o trajeto original desse símbolo de Santa Tereza, com a reativação dos ramais de Paula Matos e Silvestre, fora de funcionamento há mais de 10 anos. Os novos motorneiros vão continuar em treinamento neste mês de abril. Em maio, já será possível a circulação dos bondes, com intervalos reduzidos, aumentando a oferta de viagens para turistas e moradores do bairro. Dos mais de 17 mil postos de trabalho com carteira assinada criados no estado do Rio de Janeiro em fevereiro deste ano, a indústria foi a responsável por quase 6 mil. O registro é da Firjan, com base nos dados do Cadastro Geral dos Empregados e Desempregados. Os 5.924 novos postos na indústria representam mais que o dobro do registrado no setor em fevereiro do ano passado, quando 2.361 empregos foram criados. O segmento da construção civil foi quem mais empregou, contratando mais de 3 mil empregados. Jonatas Goulart, gerente de estudos econômicos da Firjan, faz um balanço do mercado de trabalho. De maneira geral, a gente observou a geração de mais de 17 mil postos de trabalho, que é um número bastante significativo. O setor de serviços foi o maior contratante, mas o destaque da indústria é que nós geramos mais do dobro de vagas do observado no mesmo mês do ano passado. Então mostra também o dinamismo da atividade industrial. Mas dentre os subsetores, qual é o principal destaque? Dentro de serviços, o principal destaque é a educação. Ou seja, um efeito sazonal que nós sempre observamos em fevereiro, que é uma melhor contratação desse setor. E na indústria, o grande destaque foi a construção. A construção também, principalmente construção de edifícios, apresentou um volume significativo de contratações. E qual é a perspectiva daqui para frente? Com a recente redução da taxa de juros, a perspectiva é também de uma melhora no mercado de trabalho, sobretudo para a indústria. A indústria que depende muito de taxa de juros mais baixa, de acesso ao crédito para dinamizar a sua atividade econômica, a gente tem uma perspectiva muito positiva para esse setor também nos próximos meses. E o recente e violento ataque de três pitbulls à escritora Rosiana Mujá, em Saquarema, reacendeu a polêmica sobre a circulação de cãs ferozes em espaços públicos. Desde 1999, há uma lei que foi ampliada em 2005, que determina o uso de focinheira e coleira nesses animais. Em casos de acidentes, os donos são responsabilizados por danos morais, materiais e são penalizados criminalmente, além de serem multados. O autor dessa lei é o deputado Carlos Mink. Nós temos feito ao longo desses anos todos, a lei tem mais de 20 anos, muitos cúmplices envolvendo a polícia militar, guardas civis. Nós mandamos agora um ofício para o governador, Cláudio Castro, e para o comandante da PM. A lei diz que eles têm que fazer campanhas, têm que informar seus agentes sobre a lei. Muitas vezes a gente chega para um policial, para um guarda municipal e fala que tem um pitbull sem coleira, mas não conhecem a lei, tem que conhecer a lei. A lei diz que o governo deve fazer convênios com as prefeituras também para informar e ajudar a fiscalizar a lei. E qualquer um do povo, sem exceção, pode chegar para qualquer autoridade municipal ou policial e apontar, olha, pitbull sem coleira. Pitbull, não só pitbull, a lei vale para outros cães grandes, Rottweiler, Fila, grandes cães. E dizer, olha, haja e a autoridade é obrigada a agir para cumprir a lei. E, claro, qualquer vizinho, qualquer morador, sabendo que tem cães que são tratados pelos donos de forma a que eles fiquem mais ferozes para tomar conta da casa, por exemplo, e que não tomam os cuidados, que o muro é baixo, que já fugiram, que já agrediram alguém, tem que informar as autoridades. Tem que fazer foto da casa do cão, mandar para a autoridade e dizer, olha, estou avisando, se reincidir você vai ser responsável. Cumpra-se a lei para garantir segurança para a população e colocar na linha e na ordem os donos ou tutores desses cães, porque a lei é clara, além da multa pesada, eles são responsáveis por indenizar todas as pessoas agredidas, inclusive animais pequenos, inclusive dano moral, material e responsabilidade criminal. Lei do Pitbull cumpra-se. Veja agora os projetos que serão discutidos no plenário às 3 da tarde com transmissão ao vivo pela TV Alerj. Em discussão única, mensagem do Poder Executivo que internaliza cláusulas do convênio do ICMS para estabelecer o regime optativo de substituição tributária para o setor varejista. Em discussão única, projeto do deputado Luiz Cláudio Ribeiro, que pede a criação do programa Nômade Digital. Também, segundo a discussão, uma proposta da deputada Tia Ju, que determina a realização de rastreamento e testes genéticos para detecção precoce de câncer em pessoas a partir de 35 anos. Ainda em votação, projeto do deputado Atila Nunes, que cria o Dia de Combate ao Preconceito do Transtorno Depressivo Maior. Em votação, proposta do deputado Márcio Canella, que atualiza a lista de medicamentos que podem ficar ao alcance dos consumidores em farmácias e drogarias. Em primeira discussão, projeto do deputado Dionísio Lins, que autoriza que pacientes possam fazer a gravação em vídeo ou foto durante a vacinação. Em segunda discussão, uma proposta da deputada Tia Ju sobre os centros de referência da juventude no Estado. E em primeira discussão, um projeto da deputada Élica Takimoto, que determina a divulgação do direito à cirurgia plástica reparadora em mulheres vítimas de violência. As informações sobre todos esses projetos, a votação, qual o resultado, você assiste logo mais às 9h30 da noite no Jornal da Alerje. E o Bom Dia Alerje termina por aqui. Se você quiser enviar sugestões ou vídeos da sua cidade, da sua região, é só acessar o nosso e-mail, que é o tvalerje.rj.gov.br. Eu te espero amanhã às 9h. Até lá e uma ótima terça para você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho